Tá aberta a oportunidade pra você fazer parte do Cyberclass, ok? Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, desde lá, já há dois anos que eu venho desenvolvendo isso, e a gente tá criando um portal pra ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa pra gerar renda na internet, tudo. A gente vai falar de crescimento de audiência, de monetização de audiência, a gente vai falar de YouTube, de Instagram, de como ganhar mais inscritos, mais visualizações, como ganhar mais seguidor no Instagram, como monetizar, como fazer o funil de venda, técnicas de copywriting, ctrl-c, ctrl-v, estratégias de venda, a gente vai falar de gestão de tráfego, a gente vai falar de social media, tem tanta coisa aqui que eu poderia ficar falando sem parar. Já tem treinamentos prontos pra vocês assistirem, vão ter novos treinamentos entrando também, e vai ter muito material de apoio, vai ter PDF pra vocês acessarem, vão ter lives lá também mensalmente, ou seja, é um portal definitivo pra você que quer ganhar dinheiro. E eu sei que você se prepara com vários treinamentos na internet, e às vezes você deixa até passar uma oportunidade boa, porque ou é caro demais pra você naquele momento, ou porque você já tá fazendo alguns outros treinamentos, você quer, não tem tempo pra fazer aquele ali, enfim, então imagina um local onde você tenha sempre novos treinamentos entrando, de gente realmente graduada, de gente com autoridade, eu vou tá lá, eu sou um dos instrutores que vai tá lá, pra passar conteúdo pra você, e a gente tá começando esse portal com a versão beta, ou seja, a gente vai tá fundando o portal junto com vocês, o feedback de vocês vai ajudar a gente a melhorar esse portal, justamente por isso, dessa condição especial, pra quem aproveitar agora, nessas 24 horas, você pode assinar hoje com essa condição super especial. Então vamos lá, ao invés de você pagar 12 de 39, ou até mais, mais pra frente, você vai poder assinar agora, por só 12 de 29 reais. Assim, é muito barato pela quantidade de informação que você vai ter lá dentro, por todos os resultados que você vai ter lá dentro. Então toca no link agora, assina, não perde a sua oportunidade. Essa oportunidade é única, depois o valor vai aumentar, e quando aumentar o teu valor, vai ficar trancado, você vai garantir essa assinatura pra sempre. Na Cyberclass vai ter tudo o que você precisa pra gerar renda online. Você vai desenvolver, vai perfeiçoar suas habilidades que vão te permitir gerar renda, aqui na internet. Toca agora, garante essa oportunidade, porque realmente é uma coisa que não vai ter de novo. Os membros fundadores vão garantir um valor que nunca mais vai ser alterado. Fora isso, já tem curso, já tem treinamentos lá dentro pra vocês acessarem. Treinamentos esses que são vendidos separadamente, alguns por mil reais. Tem treinamento lá que é vendido por 997, ou seja, vocês vão ter acesso a tudo isso por só 29 reais mensais. Tá barato demais, toca no link agora, garante a sua vaga, porque essas 24 horas começaram e vão acabar. Já, já. Então, te vejo lá dentro. Eu não tenho como chegar nesse assunto, eu queria chegar nesse assunto, mano. O que aconteceu no último ali, aquela declaração que você deu no final. O que tá acontecendo? O que foi pra você desabafar daquela forma? Você pode falar pra gente, mano? Tá falando da balança, né? Apesar, né? Cara, o que aconteceu na realidade? Eu tive problema na balança há anos atrás, quando eu lutava de meia a meia. Começou no México, quando eu fui pro México eu tive problema e tal. E aí o UFC decidiu me subir de categoria. Eu bati o meu pé durante muito tempo, falei, não, vocês estão loucos, vocês estão querendo me matar. Não tá com gente mais pesada, né? Não tá com gente mais pesada, tal, tal. Só que, mano, eu vi que realmente os caras estavam certos e me reencontrei nessa categoria. O que muda de uma categoria pra outra, Charles? Eu fico, tipo, muito... Só pra... Vamos pôr assim, o cara que luta de 70 quilos, ele desce de uns 83 quilos, 80 pra 70. O cara que luta de meia a meia, ele desce de uns 77. Então, tipo assim, vai, vamos pôr assim, era o peso que eu tinha até menos 73, 74 quilos pra lutar de meia a meia. Você imagina aí eu lutando de 70 com 70 quilos, 73 quilos, 74, e o cara descendo de 80. A porrada é muito mais forte, mano. Tá ligado? Aí eu falo, mas vocês estão loucos que vocês estão querendo fazer, vocês querem me matar. Só que aí, tipo, eu vi que os caras estavam certos, tá ligado? Eu me reencontrei na categoria. E depois disso, de lá pra cá, geralmente você tem que bater o peso na sexta-feira, de nove horas da manhã. Cara, eu bati o meu peso na quinta-feira. Tipo, eu ficava quinta-feira de boa o dia inteiro. Tipo, sexta-feira eu ia lá pesar, eu voltava a me recuperar normal. E sempre venci sendo feito dessa forma. Pra essa luta aqui, tudo começou errado. A luta era pra ser no Brasil, era pra ser no Rio, do Rio mudou pra São Paulo, de São Paulo mudou pros Estados Unidos, justamente pra cidade do meu adversário. Tá, beleza, tá bom. Falei, mano, luta tendo que tal da casa dele, não tem problema, não muda, não vai mudar a minha cabeça, tá, beleza, tá bom. Pô, fomos pra lá, até o momento todo mundo tratando a gente muito bem, aquela coisa tudo, tal, tal, tal. E aí, era umas nove horas da noite, eu liguei pra minha mãe e falei assim, ó, já tô no peso, fica em paz, tá ligado. Pode comer, porque minha mãe não come também. Fica no jejum, junto com minha mãe e meu pai, tá ligado. Ah, sério? Pra incentivar? Pra incentivar, que bonitinho, e aí, mano, eu falei, mano, amanhã a gente come junto, tal. Falei, não, mano, fica em paz, tal. Pô, fui dormir. Aí, pô, desci pra pesar na sexta-feira, era oito e meia, minha equipe me acordou, falou, vamos pesar, filho? Pô, falei, vamos pesar, pô, mano, todo mundo brincando, felizão. Sabia que você tava no peso. Tava no peso normal. Cheguei na balança, a balança já não era a mesma, era outra balança. Os caras trocaram a balança. Aí, porra, eu acho que a imagem, ela já fala por si. Quando eu subi na balança, um quilo acima, tipo, vocês tão loucos, tá ligado? Tipo, não era aquele bagulho forçado, não, eu me surpreendi, vocês tão loucos, tal, 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 pá. Só que até o momento ali, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, tá acontecendo alguma coisa, tal, tal, beleza. Cara, teve problema na balança, eles avisaram todos os lutadores, e eu fui o único que não fui avisado. Então, ou seja, não menosprezando os caras, ou os caras que iam lutar, mas a cereja do bolo era o Charles Oliveira junto com o Dusty Gates. Então, essa era a primeira luta a ser avisada. Ó, acorda aí, porque teve problema na balança, vê se você tá, checa o seu peso. Você imagina, faltando 40 minutos, pra pesagem oficial, você tá um quilo acima. Pra quem, tá vindo cortando o peso pra caralho. Não, tá desgastado, tá cansado, tá... Nossa. E aí, pô, voltei pro quarto, o macaco pegou e falou assim, filho, pessoal, não importa se a gente tá certo ou se eles estão errados, você tem que bater o peso, você tem que tirar um quilo hoje, agora. Em meia hora. Tá ligado, vamos fazer, mano. Mas fez sauna, nós bateu uma anópolis, nós fiz tudo o que tinha que fazer, perdemos 800 gramas. Aí, começou as loucuras. Falei, tá bom. Eu não gosto de fazer a banheira, que a banheira você entra e você coloca ela no quente e tá tipo te cozinhando ela, você tá tirando o seu peso, tá beleza. Falei, vamos fazer. Eu fiz 40 minutos disso. De banheira. Meu Deus. Eu desci. Morto, já morto. Eu desci pra pesar. Só que, mano, eu tava tão já tipo desgastadão, eu tava de cueca molhada. Eu subi na balança, quando eu pesei a primeira vez, que eu perdi 800, ficou faltando 200. Eu vim com a cueca molhada, eu subi na balança de novo, continuou faltando 200. Então, se faltava 200, você saca com a cueca molhada, ela não é faltar mais 200, ela subiu. Acho que ninguém é bobo, é só você pegar, você faltava 200. Se você subiu com a cueca molhada, ela vai faltar mais. Continuou mesmo 200. Eu tirei a cueca, subiu, continuou faltando mesmo 200. Pelado, pesou pelada. Pesou pelada, pesou pelada. Falei, mano, vocês tão louco. Então, ou seja, já falei isso há milhares de vezes, eu vou falar de novo, a comissão atlética da cidade, eles não podiam pegar o meu cinturão e falar assim, meu filho, eu tô aqui, é seu. Eles tinham que tentar fazer algo. Acho que eles tentaram mexer com a minha cabeça na balança, e aí eles tiraram o cinturão por causa de 200 gramas, que a balança deles, tipo, colocaram, eu falei, e se ninguém vai tirar da minha cabeça, eles podem achar ruim, eles podem fazer o que quiser, pode colocar os advogados deles, eu vou continuar falando a mesma bota que eles me roubaram, entendeu? E se não tem como você mudar, eu bati meu peso na quinta-feira. Mas você dá uma declaração dessa forte, assim, você acha que isso não pode te prejudicar internamente? Ah, irmão, se prejudicou, já prejudicou. Já falei pra todo mundo, eu vou falar de novo, a comissão atlética da cidade me roubou. Não vai mudar, ninguém vai tirar da minha cabeça. Irmão, você olha a minha, você pode pegar a foto, coloca o Dusty Gate na balança e coloca aí. Irmão, ele tá dessa largura e eu tô dessa. Como que o cara bateu 70 quilos e eu não bati o peso? Você me explica, isso não tem explicação. Não, você subiu, fez tudo. Entendeu? Não tem o que fazer. Então, tipo, a comissão me roubou, eles tentaram mexer a minha cabeça querendo me colocar trite pra baixo. Eles conseguiram fazer isso durante 20, 30, 40 minutos. Porque o que acontece? Quando você não bate o peso, você na hora perde o cinturão? Eles tomam o cinturão na hora. Então, naquele momento, você já não era mais o campeão? Já não era mais o campeão. Nossa. Era campeão até o dia da luta. Até o sábado, até o sábado, na hora da entrada da luta, eu já não era mais o campeão. Eu já, tipo, eu não era mais o campeão. E aí, porra, você imagina, não é só uma luta, é uma história, é um legado. Só no UFC 11 anos. Só que eu comecei lá atrás. Quantas contas, meu pai ficou sem pagar. Tá ligado? Quantas vezes, tipo, porra, nós choramos, quantas vezes nós sangramos em busca de essa porra. Você não tomou de ninguém. Você foi lá e ganhou o porra do bagulho. E aí, tipo, você pensa tudo isso. Só que aí, começou aquele bum bum todo no Brasil, tal, tal, tal. O bagulho começou a pegar fogo aqui no Brasa. E aí, chegou no meu pai. Meu pai mora no interior, no sítio, tal, tal. Mano, meu pai ligou desesperado, chorando, parecia uma criança. E eu, calma, mano, fica tranquilo, a gente vai resolver, tal, tal. Só que meu pai só chorava. Aí meu pai, pô, é um legado. Tipo, eles não podem tirar isso, tá ligado? E aí, tipo, você querer chorar, mas fica em paz, tal. Logo em seguida, liga a sua filha. Minha filha, cinco anos, irmão. Papai, eles pegaram o seu cinturão? Aí eu falava, não, vai lá na casa do papai, lá, pede pra sua mãe levar lá, a vovó tá lá. Olha lá, o cinturão tá no mesmo lugar. E tipo, porra, sua ex-mulha tem que levar sua filha lá pra ela acreditar que tá lá. Então, tipo, isso me pilhou, tal, isso me motivou. E aí, tipo, tava um no canto, outro no outro, todo mundo tristão. Falei, mano, liga o som dessa porra aí, mano, tá ligado? Eu vou matar esse cara amanhã. Aí eu falei assim, eu vou roubar a alma dele hoje na pesagem, que a pesagem, só aparecendo, tá ligado? E aí, eu vou matar esse cara amanhã, é muito bom. E aí, mano, porra, todo mundo viu a pesagem, todo mundo viu a luta, eu venci, e aí, pô, aí comecei nessa declaração. E aí, eu vou matar esse cara amanhã.